Mano, acabei de não sentar o moleque, mano. Acabei de não sentar o moleque, mano. Eu tô três anos, velho, brigando nesse processo, tá ligado? Ontem foi meu aniversário e eu pedi pra Deus, pros orixás, falei, mano, eu preciso abrir esse moleque amanhã, tá ligado? O promotor falou, mano, parabéns, doutor Everton, velho. A sua, foi uma das melhores defesas que eu já vi na minha vida. E o juiz também, velho, tá ligado? É isso, velho, a gente tem que continuar. Eu vou ter que fazer o vídeo desse abraço. Deu tudo certo, eu falei pra você que ia dar tudo certo. Eu falei pra você, eu acreditei, você é louco, esse moleque é louco. Com as lutas aqui, eu sigo ele. É, moleque, isso aqui tem que sair de entrada pra sempre. Aí, regação ou não regação, né, sua porra? Ah, esquece. Fato por tudo, meu mano. Fato, fato. Fato, 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 fato Obrigado.